2h49, já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, gente. Você sabia que hoje é o Dia Nacional da Torta? Pois é, e para comemorar essa data, a chefe Carol Rocha dá dicas de como preparar uma torta de sucesso e você celebrar esse dia, ah, com uma torta, é claro, olha só. Olá, boa tarde, Maica, boa tarde, pessoal que está aí assistindo e que está interessada em saber um pouco mais sobre a torta. Dizem que hoje é o Dia da Torta, né? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fundamento, o significado e de onde surgiu. Torta e bolo recheado é diferente, já começa por aí, tá? Tem muita gente que chama bolo em camada de torta, tem até um bolo de abacaxi com coco que o pessoal chama de torta mineira. Varia muito de região para região, mas torta normalmente tem menos massa e mais recheio. A base, ela é feita somente no fundo e nas laterais e por dentro é mais cremoso. E bolo, ele tem um equilíbrio maior entre massa e recheio, então é mais dividido assim por igual. E muitas vezes tem mais massa do que recheio no bolo, tá? Então essa é a grande diferença. E antigamente dizia-se que esse nome torta surgiu porque ele deu origem, né? Ele surgiu quando o pessoal começava a ofertar para os deuses uns pratos com algumas sementes, um pouco de massa e uma assadeira, né? Não era bem uma assadeira nos primórdios, né? Mas uma cumbuca feita de barro e uma massa retorcida, entortada. Então por aí que vem o nome torta. Então existem várias denominações, tá? Então lá na França, torta quer dizer tarte. E lá nos países ingleses, Estados Unidos, Inglaterra, quando você ouve a palavra pie, quer dizer torta também. Então a apple pie é a torta de maçã. Então entendido até aqui? E agora eu vou mostrar para vocês algumas opções de assadeiras. Normalmente para se fazer uma torta, uma torta com massa crocante, sequinha por fora e por dentro cremosa, a gente usa as assadeiras de fundo falso, porque ela facilita na hora do desenforme. Eu tenho até aqui essa de louça que é muito bonita, mas é muito mais difícil você desenformar a torta porque ela tem muito creme. Então se eu virar ela de cabeça para baixo, igual eu faço com bolo caseiro, vai desmanchar, vai quebrar, porque é muito delicada a massa. Então uma assadeira bem bonita assim, eu já faço a torta e já levo direto à mesa para servir. E quando eu quero fazer para colocar em um outro prato, eu uso a forma de fundo falso. Aqui a gente tem essa menor. Normalmente essas assadeiras mais altas são usadas para o famoso cheesecake. Essas aqui que são caneladas, que a gente fala, são assadeiras de fundo falso também, mas elas são usadas para as quiches de tortas francesas também, né? As tortas mais fininhas, as tortas mais delicadas, tá? Então existem vários tipos de assadeira. O importante é você saber usar, né? Cada uma em um momento especial, então vai de acordo ali com o momento. E não só também eu escolho qual que eu quero em qualquer tipo de massa, não é bem por aí. Existe massa ideal para cada tipo de assadeira e existe massa ideal para cada tipo de torta. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima, né? Me chama mais vezes, tá bom, Maica? Um beijo e até lá!